Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou te dar muitas dicas, muitas dicas e você vai aprender como ser você mesma fora da sua bolha social, fora da sua rede de apoio, fora do seu grupinho que eu falo tanto pra você criar sua rede de apoio, mas como é que eu sou eu mesma? Como é que eu sou, quem eu sou de verdade fora da minha rede de apoio, fora da minha bolha? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu já acho que está vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, vamos dar dicas de como sair da sua bolha e ficar numa boa E essa câmera está de um lado para o outro, estou ficando confusa olhando para a câmera Por favor, fica quietinha a câmera, obrigada Vamos lá, deixa eu ver aqui Dentro do meu círculo social, eu consegui me libertar dos padrões Eu consegui viver uma vida que eu me aceito e que eu sou livre, corpo livre e toda grandona E a gente bota biquíni, a gente bota roupa enfiada no cu E a gente vive mesmo e a gente faz as coisas Mas como é que eu funciono? Como é que sou eu? Fora dessa minha bolha Será que eu consigo também usar um biquíni e aparecer de barriga de fora em qualquer lugar? Sem estar com a minha rede de apoio, sem estar com as pessoas que me apoiam Sem estar com a minha bolha Porque bolha é isso, né? Essa coisa da bolha social, né? São pessoas que estão ali com você e que vivem a mesma coisa Que pensam de formas parecidas e que estão vivendo aquilo, te apoiando, te ajudando Isso é muito importante Mas é importante também a gente saber viver fora da bolha Porque nem sempre a gente vai estar com as pessoas que apoiam a gente Às vezes a gente está no trabalho e ninguém no trabalho apoia a gente Às vezes a gente está no colégio e não tem ninguém no colégio que você se sinta bem Que você se sinta aberta para ser você mesma Sabe? E você tem vergonha de ser você mesma Você acha que vão te zoar, que vão te zombar Você acha que com seus pais você não vai conseguir ser você mesma E como é que você faz para ser você mesma fora dessa sua bolha Das pessoas que você se sente confortável? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa resgatar a sua força Como assim, Alexandra? Se dentro de você e com os seus amigos, da sua bolha Você consegue ser você mesma, você consegue se abrir, se divertir Você tem que pensar se você está se empoderando Se você está trabalhando a sua autoestima Ou se você está só se sentindo confortável num nicho E você não quer expandir para além daquilo Além daquilo você não consegue Porque às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto Porque essa é a vida Infelizmente nem todo mundo tem essa cabeça de quebrar padrões De querer se amar, se aceitar E trabalhar autoestima, entendeu? Nem todo mundo, né? Infelizmente, se todo mundo fosse assim, seria bem diferente Tô toda com soluço, com a outra, tá uma confusão Então, você precisa entender Será que eu tô querendo só me ver dentro de uma rede de apoio, de um nicho? Ou eu só me sinto bem assim? Tudo bem, tem muita gente que só se sente bem assim Eu, por exemplo, eu achava que eu só me sentiria bem dentro da minha rede de apoio Porque assim, quem me segue sabe Eu falo isso no meu livro, eu falo aqui sempre no canal Que por mais que a gente se aceite, por mais que a gente se ame, por mais que a gente se podere O mundo vai continuar igual Eu vou pisar na rua, eu vou continuar sofrendo gordofobia Eu vou continuar sofrendo machismo Sabe? Pessoas negras vão continuar sofrendo racismo Eu vou continuar sofrendo lesbofobia As pessoas vão continuar sofrendo preconceitos A gente não pode mudar o mundo Infelizmente, não podemos O que a gente pode mudar é a gente E aí você vai se esconder por causa dessas pessoas? É com essas pessoas que não entendem a gente Que não aprenderam ainda que é possível se amar e se libertar E não ser de um jeito Sabe? Que a gente pode ser feliz E que a gente pode ser livre de todas as amarras e preconceitos É com essas pessoas que a gente dá o exemplo E que a gente faz elas mudarem Pouco a pouco, com essas pessoas que você vai falando Que você vai chegando Que você vai Na malemolência Que você vai mudando o mundo Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudando Isso é uma realidade Isso você tem que botar na sua cabeça Você é um grande exemplo com um monte de gente Só que as pessoas não sabem ainda Então não tenha vergonha de ser você mesmo É com essas pessoas que você tem que ir E falar E lutar com o incidente Pelas coisas que você acredita Mas não precisa também botar o dedo na cara Nem enfrentar não Também desse jeito Você pode ter o seu jeitinho Por isso que a segunda dica é Treine para superar os seus medos Como assim, Alexandre? Você construiu uma rede de apoio? Você tem pessoas ao seu redor Que se sentem bem com você E que pensam da mesma forma? Saiba que são pessoas Que estão buscando as mesmas coisas Que estão lutando e vivendo as mesmas coisas E isso é importantíssimo Para você entender Que você não é uma pessoa anormal E que tem gente igual a você no mundo E que você compartilha dores, experiências e vivências Mas você precisa se lembrar Que justamente a empatia que elas têm por você É porque você está no mesmo processo que elas É porque você passa pelas mesmas coisas É porque vocês estão ali juntas Com outra pessoa não vai ser igual Estar fora do seu ciclo social Estar fora da sua zona de conforto Das pessoas que você se sente confortável Da sua rede de apoio É uma forma de você treinar O quanto você se ama O quanto você se empodera O quanto você está bem Para enfrentar esse mundão É uma forma de você treinar Eu falo assim Caraca Olha, eu consigo Você vai parecer estranho Você vai ser olhada Você vai ser julgada As pessoas vão achar você sem noção Que falta de bom senso é esse Botando barriga de fora Num evento de moda Como eu faço muito Vão Mas é aí que a gente choca É aí que a gente fala assim Eu existo Eu estou aqui, ó Tu quer saber como é que eu faço Para ser assim? Vem falar comigo Quer saber como eu me amo? Pergunte-me como? Lembra daqueles brochas que tinha? Quer saber como eu perdi 35 quilos? Pergunte-me como Eu vou andar com brocha Quer saber como eu me amei? Pergunte-me como Entendeu? É isso A verdade é que você não precisa Da validação dessas pessoas Para que você seja Quem você é Para que você se ame Você não precisa Da validação delas Você não precisa Eu vou contar uma história Para vocês No ano passado Eu fiz o meu livro Meu bom livro Para ir de se odiar Inclusive A venda das melhores livrarias Vamos comprar O link aqui na descrição Para você comprar esse livro Bestseller É maravilhoso O Para ir de se odiar Ele foi um processo muito foda Para mim Maravilhoso, né? De todas as formas Porque eu conheci muita gente Fora do meu nicho Muita gente fora da minha rede de apoio E teve um dia específico Que eu conheci a dona da editora Da minha editora A Rafaela E esse dia que eu conheci a Rafaela Eu estava com muito medo Assim de Sei lá Dela não gostar de mim Ou da gente não bater muito santo Sabe? Daquela coisa de não Não foi Só que assim Eu conheci ela E foi uma coisa que bateu Logo de cara A Rafaela completamente diferente de mim Em vários aspectos E por eu me abrir E por eu dar oportunidade Eu conheci ela E a gente é tão parecida Em vários aspectos Sabe? Eu amo você, Rafaela Um beijo, meu amor E vai ter outro livro esse ano E vai ter outro livro No final do ano Fica ligado E vai ser incrível esse livro Vai ser incrível Isso é incrível E aí A gente Depois que a gente almoçou assim Pra assinar o livro Pra se conhecer Ela me levou pra casa De um amigo dela Que tinha um monte de gente lá Pessoas que eu não conhecia tanto Tinha o Thiago também Que é meu editor maravilhoso Que estava com o namorado dele Com o marido, né? E aí Estava com uma galera Que eu não conhecia muito Uma galera que eu não me sentia Muito confortável E que eu achava Que o meu assunto Ainda era muito polêmico E que as pessoas Iam me julgar Iam ficar me olhando E que eu tinha medo Das piadas que eu ia fazer Porque eu sou muito piadista, né? Adoro fazer uma piada E quando eu me vi Sentada lá na casa De um desconhecido Tomando um bom vinho E fazendo todo mundo rir Com as coisas que eu falava E falando de corpo E falando de questões Que todo mundo parou Pra me ouvir Eu falei assim Caralho Isso é foda pra caralho Eu posso ser eu mesma Fora da minha rede Fora das minhas pessoas Foi assim que nasceu Esse vídeo, né? Eu já tenho vontade De fazer esse vídeo Há muito tempo Mas isso me chocou muito Que eu falei assim Eu posso ser eu mesma Em qualquer lugar Eu vou chocar muitas vezes? Vou! Muitas vezes Já tive trabalho Que eu fiz com blogueira Que o meu assunto Pra ela Foi a coisa mais absurda Da vida dela Que ela nunca ouviu falar E já discuti Com gente Num bate-papo Sabe? Sabe quando tem evento Assim que tem bate-papo De blogueiras e coisas? Eu não sou blogueira, né? Sou youtuber Mas enfim Sou youtuber Jornalista Escritora Sou a porra toda Colunista da Marie Claire Você sabia que eu sou Colunista da Marie Claire? Conte ela no Instagram Sou colunista da Marie Claire Tem que me seguir no Instagram Pra saber Tá? Segue lá Alexandrismo Sou colunista da Marie Claire Tem coluna A cada duas semanas Lá no site da Marie Claire E eu compartilho sempre no Instagram Tô muito feliz por esses feitos E por tudo isso Então tem muita coisa Que eu tenho que fazer Né? Mas aí Eu simplesmente discuto Eu falo E eu descobri que eu posso ser eu mesmo Porque quando a gente defende A nossa causa Quando a gente tem segurança Na gente Quando a gente se sente segura A gente defende aquilo Com muitos dentes E fala assim Não Por isso que estudar É muito importante Ler é muito importante Saber argumentar É muito importante Assista os meus vídeos Faz maratona de Alexandrismos Pra você poder se empoderar E você poder ter mais argumentos Tudo que eu dou pra vocês É argumento O livro É muito argumento É dado É fato Quanto a fatos Não há argumento Né? Então se você cita um fato Não tem como argumentar Em cima de um fato É um fato É um dado E é isso É um argumento Tá aqui ó É do papel Então Estudar é muito importante Tá? Tem uma coisa que eu falo muito Na maratona do amor próprio Que já tem muito tempo Se vocês quiserem que eu faça A maratona do amor próprio Renovada Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer outra maratona Que já tem quase três anos Eu falo muito na maratona do amor próprio Sobre você treinar Né? Pensa num campeonato de futebol Né? Os caras que jogam futebol Eles ficam treinando pra caralho Eles treinam uma beça Um dia eles jogarem E disputarem um campeonato Mas eles treinam 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 Até que o dia Eles vão disputar um campeonato Então assim Treine ser a pessoa que você é Finja mesmo Como é que é? Fake it until you make it Meu inglês é Horrible Horrible Gente, a minha pronúncia tá horrível Meu inglês tá foda Mas finja até que você seja Não tô falando pra você fingir Ser uma coisa que você não é Mas Se você vive aquilo Se você quer sentir aquilo Se você sente aquilo no seu nicho Se você consegue viver aquilo no seu nicho Com seus amigos Ou sozinha dentro de casa Faça isso fora de casa Por mais que você tenha medo do que vai acontecer Faça isso Ah, mas você acha que tá tudo bem Você é gorda? Tá Por quê? Porque tá Quem disse que eu tenho que emagrecer? Quem falou que eu não posso? Sabe uma forma mais fácil de você Conversar com a pessoa E fazer a pessoa refletir? É justamente questionar a pessoa Questiona ela das coisas que ela nunca questionou Não quer dizer que vai ser uma briga É uma pergunta É uma conversa Mas por quê? Quem disse? Da onde você tirou isso? É porque a fulana apostou? É porque falaram que é certo? Mas quem? Você acha que todo mundo nasceu pra ser do mesmo tamanho? Você acha que realmente não existem pessoas gordas? Se mais de 50% da população é gorda Todo mundo tem que emagrecer? Todo mundo tem que ser do mesmo tamanho? Por quê? Só vai perguntando Por quê? Por quê? Por quê? A pessoa não vai saber responder E a pessoa vai começar a refletir e pensar Nossa, é verdade Eu não tinha pensado por esse lado Então finja Treine Treine Até que um dia tu vai vencer esse campeonato Entendeu? Que você vai falar assim Caraca Eu consigo fazer isso em qualquer lugar Nem preciso mais fingir nada Sou eu Sou eu Estou em todos os lugares Sou eu Eu consigo Você vai conseguir meu amor Você vai conseguir Porque eu fiz muito isso E hoje em dia E se você ainda não é inscrito Nesse maravilhoso canal Você faz o favor de se inscrever Deixa o seu bom like Viu querida? Deixa o like Vambora Se inscreve aí Eu não fiz pra você se inscrever Se inscreve Tá vendo o vídeo e não se inscreve Se inscreve Então é isso Vamos lá A terceira dica é Eu não falei dicas no começo Quantas dicas eram um número né É isso aí A terceira dica é Lembre-se que o mundo não foi feito para te agradar Essa é a dica que é um tapa na cara Outro tapa na cara Um monte de tapa na cara Pois é O mundo não foi feito para te agradar O mundo não gira em torno do seu umbigo Infelizmente não gira querida Não gira A gente vive numa sociedade E a nossa sociedade ela Nos passa Nos impõe padrões Porque é muito mais fácil padronizar coisas e pessoas E tem que ser dessa forma Do que você aceitar diferenças Do que trabalhar com as diferenças Então entenda Que pessoas que te machucam Que te ferem E que vão brigar com você Ou discutir com você Por você ser você mesma São pessoas que agem de forma padronizada Porque é muito mais fácil para elas Do que lidar com uma diferença Que elas não foram ensinadas a lidar Eu não fui ensinada a lidar com pessoas gordas Que são livres e libertas E estão com o maior enfiado no cu Com biquíni Eu não fui ensinada a viver isso Para muita gente é um choque É um choque Ninguém aprendeu isso Sabe? Quando eu falo da toda grandona Quando eu falo das coisas As pessoas ficam assim O que? Tem uma festa que vai 700, 800 pessoas gordas E elas botam biquíni E elas estão felizes com os corpos delas E está tudo bem Quer dizer que eu posso parar de me odiar E começar a me aceitar E não precisar mais Ficar tentando querer botar implante E não sei o que Tem que entender que para muita gente Isso não é uma realidade ainda Esse assunto infelizmente não chegou para elas ainda É por isso que eu sempre peço Compartilhe os vídeos Compartilhe o livro Sabe? Se você tem o livro e você já leu Compartilhe com outra pessoa para ler o livro Dá o livro de presente Manda vídeo para as pessoas verem É importante É importante que esse assunto seja disseminado Está crescendo cada vez mais Graças a Deusa Esse assunto só cresce Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse coro De ser uma voz em meio disso E tem muito mais gente surgindo e falando Mas a gente precisa de mais gente A gente precisa de mais alcance Então as pessoas não entendem ainda que isso é possível As pessoas para elas é uma grande maluquice Lembra daquela história que eu já falei Naquele vídeo de como não se importar com a opinião dos outros Vai lá ver depois A gente tem milhares de pensamentos todos os dias Em torno de 55 Calma aí, calma aí, calma aí Está me dando cãibra Socorro Ai cãibra, porra Como é que para cãibra? Me dá a dica aqui nos comentários Minha perna Ai, não sobe mais Não sobe, não sobe Olha o pé, está limpinho Que orgulho Olha só Lembra daquela dica que eu falei No vídeo Que a gente tem 55 mil pensamentos por dia Em torno disso Se uma pessoa pensa 20 vezes em você por dia Isso não dá nem 0,000 Sei lá quantos por cento As pessoas não estão pensando em você A não ser que você tenha afetado diretamente a vida delas Com, sei lá, uma coisa ruim Ou uma coisa muito boa As pessoas não estão pensando em você o tempo todo Por mais que elas te olhem, te julguem Você vai estar vestida de palhaço ali Com um negócio enfiado no cu Elas vão passar Vão olhar Vão achar estranho E depois vão embora Então assim Você não é a pessoa mais especial do mundo Eu não sou a pessoa mais especial do mundo Ninguém é a pessoa mais especial do mundo Tirando Rihanna Sacanagem Eu falo isso em todos os vídeos Mas é verdade Tirando Rihanna Ninguém é a mais especial do mundo E aí simplesmente Se você tiver oportunidade de conversar com a pessoa Que te olhou mal Que te olhou torto Se você estiver em uma situação desconfortável Conversa com a pessoa Dialoga com a pessoa Se a pessoa não quiser conversar Se a pessoa quiser só te tratar mal E você se sentir desconfortável Lide com este fato Lide com isto E bola adiante Você não vai agradar todo mundo Nem todo mundo ama Rihanna E mesmo assim ela continua sendo a mais maravilhosa É isso A sua maravilhosidade A sua incredibilidade Você ser uma pessoa incrível A sua maravilhosidade não vai ser afetada Por que uma pessoa foi escrota com você? Por que alguém falou uma merda? Ou por que alguém não concordou? Ou por que você se sentiu bem? Eu vou treinar, Alexandre Eu vou fazer E eu fui lá no outro grupo E a pessoa falou merda Faz parte da vida Shit happens Merdas acontecem E muitas vezes essas merdas que acontecem São adubo Pra que a gente floresça Pra que a gente ganhe mais força E mais gás Pra levar essa vida Nesse mundão Que é difícil pra caralho Tá bom? Então entenda isso Se a pessoa não quiser Se a pessoa não quiser conversar Deixa aí Let it go Let it go Entendeu? E adeus Quarta dica As outras pessoas estão vivendo processos Diferentes do seu Eu gosto muito de trazer aqui no canal Assuntos que façam você pensar em você mesma Você se colocar em primeiro lugar E você pensar em você antes de tudo É isso que eu faço aqui E é isso que a gente tem que fazer Muitos dedinhos Aqui ó Só no dedinho Mas Aquela que fala com as mãos Mas Vamos fazer um exercício de pensar no outro Vamos fazer um exercício de pensar Que as vezes a sua mãe Não teve oportunidade De encontrar esse assunto De entender isso E pra ela é muito louco tudo isso Aquela sua amiga do trabalho Acha muito louco isso E tudo que ela quer É ter uma cinturinha fina E o bumbum na nuca E é a vida dela É o processo dela Cada um tem o seu processo Muitas vezes a gente vai se decepcionar Com outras pessoas A gente vai se sentir mal E as vezes a gente vai afastar algumas pessoas da nossa vida Algumas pessoas vão ser tóxicas no meio disso As vezes nem sempre vai ser uma coisa boa Quando você sai da sua bolha E você vai viver E vai tentar ser você mesma Porque as vezes você Não vai conseguir As vezes você não vai ser bem aceita As vezes você tem uma situação Que por exemplo Eu estou falando do alto do meu privilégio Mas as vezes você é no seu trabalho Você não pode falar isso com o seu chefe Ele vai achar que você é uma louca As vezes Isso vai te afetar Até na sua vida Não sei Eu não sei qual é a sua vida O que você está passando Comenta aqui pra mim Como é que está o seu processo de empoderamento O que você está passando Pra eu entender Mas Entenda o momento certo De você falar De você agir Você tem que entender Que você antes de tudo Precisa se proteger Pensar no outro Pensar que o outro está vivendo outro processo Mas proteja-se Pensa Será que vale a pena também Eu falar aqui Será que isso não vai me afetar E vai me tornar uma coisa ainda pior As vezes pode ser Então tenha sabedoria Pra você discernir O que você vai fazer Sabe E não sair malucas Esbofetando as coisas E rar Jogando Eu sou essa pessoa hoje em dia Mas eu Tenho muitos privilégios hoje em dia De não estar nem aí E ligar O bom De um foda-se Pra tudo isso Inclusive o próximo vídeo é Como ligar o foda-se Tá bom Me dá dicas aqui De como ligar o foda-se Porque eu já tenho o roteiro pronto Mas pode até botar mais dicas Como ligar o foda-se Pra porra toda Tá Porque eu liguei E é muito bom Quando a gente chega nesse lugar Porque Foda-se 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 É isso É isto meninas É isso Tem que entender que nem sempre o outro Vai alcançar o nível de empatia Que você tem Sabe Que você tem pelo outro Nem sempre o outro vai alcançar E está tudo bem Bola pra frente Você vai seguindo E passo a passo Entenda que você pode ser você mesmo Em qualquer lugar Sabe E que você não vai deixar de ser você Se você não for tão liberta Num grupo Ou se você não enfiar o maior Ou tanto no cu Aquela Eu dou esse exemplo Mas é só um exemplo Né Você não tem que fazer isso É num outro grupo Você pode ser você mesma De qualquer jeito Sabe Eu tenho muitos históricos De casos Da toda grandona Que é a nossa festa De pessoas que vão na festa E se libertam E vivem uma coisa pela primeira vez E depois levam amigos E ficam todos amigos E cada vez chega mais gente É por isso Cada vez vai chegando mais gente A festa está lotada Por quê? A gente esgota a ingressa da festa Em horas Por quê? Porque as pessoas querem viver isso As pessoas querem ter uma experiência De viver isso E a Toda Grandona possibilita isso Se você não segue a Toda Grandona No Instagram Vai seguir Arroba Toda Grandona Possibilita isso É uma verdade Não é um papo Não é balela Isso é real É real essa libertação Isso só vai chamando mais gente Mais gente Cada um está no seu tempo Cada um vai abrir os olhos E vai falar Agora eu quero Também estou afim Então pouco a pouco Tá bom meu amor Se você tem mais dicas Que eu não falei aqui Você comente aqui Pra você me dar mais dicas Que quem sabe a gente faz um outro vídeo Comenta aqui embaixo A sua opinião sobre tudo isso Como é que está sendo pra você O seu processo de empoderamento De você se amar e se aceitar E como é que você está vivendo Fora da sua bolha Como é que está sendo isso Conta aqui E se você quiser se desconstruir E ganhar mais argumentos Como eu falei Você vai assistir no Alexandrismos Tem vídeos aqui do lado Faça maratão no Alexandrismos Pra que você ganhe mais força Pra que você ganhe mais gás E mais argumentos Pra que você esteja bem empoderada E bem cheia de fatos e argumentos Pra falar assim É mesmo? Bom, segundo não sei quem Entendeu? É isto, meu amor Um beijo Queijo colega em cima E até o próximo vídeo